A gente tá aqui na localidade de Menino Jesus, no município de Candeias. Essa aqui é a Elisângela que pediu ajuda a gente pra fazer as fases com a mãe, que não aceita o relacionamento seu com seu atual namorado. Por quê? Porque ela não aceita de jeito nenhum, porque ele já foi casado e hoje em dia tá se separando. E por eu ter dois filhos, aí ela acha que eu não devo ficar com ele, entendeu? Aí eu quero que você faça a gente voltar a se falar de novo. Agora assim, é o idade ainda, você é mulher desse tamanho com 30 anos de idade. Às vezes quando ela tá nervosa, ela desce e perde o juízo. Eu sei que a nossa ajuda vai tentar essa... Eu sei que logo, porque ela já tava com a bolsa toda pra sair. A gente tem inclusive até um buquê de rosas pra você levar, pra ver se acalma, se amansa a fera. Bora logo. É isso aí, filha. Minha casa tá aqui, você tá pegando. Entra aqui mesmo. É isso. Arranjou um homem que não tem condições, me deixa as crianças à toa. Eu tô procurando um ajuizado pra me ajudar. Eu tô com 67 anos, vou fazer agora 67 anos. Ela não me ajuda em nada, meu, porque ela maltrata a mim, maltrata o pai. Ela maltrata você? Demais, demais. Ela me disse o seguinte, que a senhora não aceita o relacionamento dela com o João. Eu não, eu não me meto na vida dele em nada. Ela fala que eu me meto muito na vida dela, todo homem que ela arruma. Tem aquela dali, ó, com o homem, aquele lá com o outro. Eu é que crio essas duas crianças, eu que dou tudo. Da comida, da calçola, tudo eu que dou. A senhora bate nela? Eu não, bato o que ela merece. Uma mulher de 30 anos. Dou sapinha, dou sapinha, porque ela vem em cima de mim. Ela vai chamar o pai de velho, chama o pai de velho. Agora a senhora gosta do namorado dela? Eu não tenho nada o que dizer dele. Não tenho nada. Porque ela tá aqui. Para lá no carro. Ela quer fazer as paz com a senhora, a senhora não quer nada. Eu não tô de mal com ela não, minha peste. Ela veio trazer um buquê de rosa. Aqui, ó. Vamos pegar meus exames. Aqui, ó. Ela não me faz um favor, minha peste. O que ela quer? Olha, presta atenção. Mas nada não me faz um favor dentro de casa, cãe? Eu trouxe um buquê de rosa. Não, eu não quero não, minha peste. Muito obrigado. Por quê? Eu só sei o meu filho que me ama, mas dela não. Por que a senhora acha que ela não lhe ama? Ela não. A senhora tá fazendo isso porque eu amo ela, né, minha peste. Eu não quero nada. Por quê? A câmera, filha, hein? A senhora não... A senhora tem alguma coisa contra o João? A senhora não tem nada contra a vida. Ela não me meta a vida dela em nada. O que ela faz? Ela diz que a senhora não aceita o relacionamento. Eu não me meto na vida deles em nada, porque ela fala que todo homem que ele arruma, eu me meto na vida. Eu quero você ficar brigando comigo o tempo todo, não briga, me enxiga. Despeja de seu filho. Ela deu a despeja. Porque eu não posso levar ele lá pra baixo, Helena, porque ela não tem conforto nenhum pra eles ainda. Então eu quero que ela seja minha amiga, aqui nessa rua. É aqui, me esculhamba. Até os vizinhos aqui vão ficar me esculhambando. Eu não fui pra namorar. O pai não quer. Me xinga, me esculhamba. A casa não é só porque a senhora bate nela de vassoura. De vassoura? Eu pego. Quando ela merece, ela vem e se medir e bate nela. Mas você vai em cima dela? Não, ela fica nervosa. Ela fica nervosa. Então eu queria só isso. Não sei o que ela fala pra mim, mas todo mundo quer me arrumar e me arrumar com a vida dela. Portanto, nem na sua casa, mas eu nunca fui no rosto. A senhora nunca foi lá. A senhora é bem-vinda. A senhora nunca foi lá em casa. O pai tem alguma coisa contra ele, não, né? Nada, nada. O pai dessa daqui, ela disse que não ficou porque eu metia na vida dela. Eu nunca metia na vida dela. Depois eu arrumou. E você não vai querer não, a senhora? Eu não. Ela trouxe um buquê pra senhora? Dá pra mãe dele. Chega aqui, senhora. Como ela é, você tá vendo? Agora quando chegar em casa vai ser pior. Tá vendo você? Agora eu já vi uma anilha. Dona anilha, chega aqui, dona anilha. A própria mãe. Bora agora na casa dela. Bora. Menina assim, né? É, minha filha. E aqui todo mundo me escolhendo, os vizinhos. Aqui tem uma tal de uma mulher que mora ali na frente, que enduma. Olha a mancha na bunda, ó. Minha mãe. Agora aqui, né? A anilha, que foi isso, dona anilha? Agora aqui, todo mundo aqui nessa rua. De um ponto a outro, eu me escolhi uma, velhinha. Chama de descarada, de puta. Faz o melhor. É, porque ela mesmo tá fazendo isso. Isso acontece aí. Entendeu? Porque ele não tem realmente condição. Seu pai, você acertou bem com seu pai? Eu me dou bem com meu pai, sim. Agora é porque a pandemia toda aqui, ele não tem condição de assumir os meus dois filhos. Entendeu? Aí. Chame sua avó ali. O menos aceitar por quê, né? Minha mãe não quer aceitar. Diz que eu não sou filha dela, que filha dela só é os dois filhos dela. Eu não posso fazer nada, nada mais, né? Já tentei fazer as pazes com ela. Ela não quer, então... Vai entrar? Tem luz pra gente entrar? Vamos lá. Tem cachorro? Cachorro morde? É banguela? É banguela o cachorro? Cachorro ou ela? Tá ali. Ô, dona Nina, pelo menos acerte o buquê que a sua filha trouxe? Não quer não. Não quer não. Não quer não? Mas ela trouxe de todo o coração. Não, não quer não. Tudo bem, como é o senhor? Tudo bem. E aí, o que é que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo aqui, é que minha filha aí tá com o homem casado aí. O motivo é esse, então, não é não? O homem casado aí bateu na mulher e tudo. Aí ele bateu? Aí ele bateu na mulher. A mulher saiu daqui, é o que diz aí tudo aí. A mulher saiu daqui e ele tá morando com... Ele tá morando com minha filha aí. Ele tá desempregado, tá tudo. Eu digo, minha filha, minha filha não tem condições. Quando ele tiver resolvido, ele foi lá pedir o divórcio lá. Quando ele resolver o divórcio dele, tá? Você passa a morar com ele, agora tem essas duas crianças aí. Ela larga as duas crianças na pobre da mãe dela aí. Eu sou um homem doente, sofre do coração. A mãe dela também sofre do coração também, viu? E aí, esse problema todo aí. Ele não tem condições de sustentar ela. Ele sabe que ela tem dois filhos. A mãe tem que sair, eu tenho que sair. E ela tem que... Ela sempre tomou conta da minha casa. Sempre a mãe dela foi ela que criou. Ela teve esse pai, esse menino sem filho, sem pai. É a mesma coisa, a menina também teve também, sem filho também. Eu não posso ser feliz. Eu não posso tentar a minha vida de novo. Mas como é? Ele não tem condições de sustentar. Ela depende do senhor pra quê? Em quem que ela depende do senhor? Em quem? Em tudo aqui? Até a comida dela, o senhor cortou de ela comer aqui. Ela cortou de ela comer aqui. Cortou de tomar café. Entendeu? Você jogou fora. A mãe jogou fora. A mãe jogou fora? A mãe jogou fora. Até a roupa que eu compro ela, joga fora. Você dizia até vergonha. Essa falta que eu compro é só eu. Eu compro aqui, ó. Eu quero arrumar a sua vida. Arrumar a sua vida, não. Eu chamei você pra fazer as partes comigo, porque eu não tô de medo com você, não. Aqui nessa rua, todo mundo me esculhamba. Ela esculhamba. Ela esculhamba. Os vizinhos, os vizinhos, muita se mandam dela, chama de cachorra, vagabundo, entendeu? Aqui tem um cachaceiro, muita velha, fica esculhambando ela. A senhora que chama ela? Chama de tudo. 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 Eu não quero uma mulher, entendeu? Porque eu moro aqui em uma comunidade pequena. Uma comunidade... Eu era casado. Eu era... Eu era... Passando fome, não. Eu sou trabalhador e mando esse coisa pra ele. Você está separado. Pergunta para ele. Entendeu? Sou separado. Eu der o beijo, porque não presta. Porque a casa está. É o que eu comprei, pra construir. Ele disse que você batia na sua ex-mulher? Aqui, ó. A contada aqui, ó. Isso aqui é toda a agressão minha, ó. Agressão mordida. Ela que me ensina. Da mesma mulher que eu tinha. Aqui, ó. Ali minha mãe, ó. Aqui minha mãe, ó. Ela conhece minha vida. Aqui, ó. Isso aqui é a agressão aqui, ó. Mas quem sabe na minha vida aqui é a comunidade de Minas Gerais. Se chamar a comunidade todinha pra falar sobre mim aqui. Todo mundo tem boa recordação de mim. Eu brigo, eu falo que a casa é minha. Eu brigo, eu falo que eu preciso dela pra fazer o descanso, ela não cuida. Ela não cuida dessa coisa. Se eu brigo, eu xingo, eu falo que me desabafale, que eu falo. Se eu dizer que a minha mãe é desesperada. De quem? Eu desesperada. Vem aí com ele. Despanca. O cara é a mãe dele. O cara é a mãe dele. Tanto do pai como da mãe. Tanto do pai como da mãe. Você quer ver a verdade? Quer ver? Você quer ver a verdade? Quer ver? Você é o meu nome aqui em casa? O meu nome aqui é só eu. Viu? E que é na sua boca? E que é na sua boca? E que é na sua boca? Viu? Que é na sua boca? Calma, calma, calma. Isso aí tem rola, então ela acabou de tudo. Ele tem aí. Ela vai bater nela. Viu? É isso. Ela viu? O cara é a sua boca. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Epa! Calma, calma. Não fale só nela só. Sone nela só. Sone nela só. Ela é a sua filha. Viu? Não, quer ver? Eu sou o meu nome aqui em casa. Mas aqui é só eu. Viu? E que é na sua boca? Viu? Cara a sua boca. É isso. Calma, calma, calma. Tu vai ali então. Isso aí tem rola. Ela tá na gabunga tudo. Ele tem. Ela vai bater nela. Então? É isso. Viu? Que é a sua boca? Calma, calma. Não chocada. Calma, calma. Não fale só nela só. Ela é a sua filha. Viu? Eu falei agora dessa maneira, lá. E cuida de seus dois riva a gabunga. E cuida de seus dois riva a gabunga. Viu? De seus dois esquinas. Esquinas. Desquinas. Viu? Esquinas. É um sonho difícil e fácil. É minha. Calma, calma, calma. Bundo. Espera. Ele não tem condições. Ele não tem condições de sustentar. Essa mulher tem uma coisa. Calma, calma. Não fale só nela só. Ela é a sua filha. Viu? Eu falei agora dessa maneira, lá. E cuida de seus dois riva a gabunga. Viu? De seus dois filhos. Viu? É um sonho difícil e fácil. É minha. Calma, calma, calma. Bundo. Espera. Ele não tem condições. Ele não tem condições de sustentar. Para ver. Tirei. Muito obrigado. Tirei.